Eu também estou apaixonado pela Padeirinha! A mesma Padeirinha? A Padeirinha é minha! Não, desculpa, ela gosta de mim! De ti! Ah, ela gosta de monstrinhos com barbicha! É, mas é monstrinhos cabeludos! Ai, não sei não! Podemos cantar para ela? Podemos! Lá na minha aldeia toda a gente chora Pela Padeirinha que se vai embora Que se vai embora, que está da balada Bate Padeirinha, acerta a pancada Acerta a pancada, acerta no chão Bate Padeirinha no meu coração E o meu coração é de pedra dura É como a laranja quando está madura Quando está madura, caída no chão Bate Padeirinha no meu coração É bonita a canção Eu acho que ela vai gostar Bate Padeirinha no meu coração